Olá motocas, olha aí a Phaser YS que é vendida lá na China, galera que moto bonitinha rapaz, aí que bacana, roda pintada na cor vermelha, ela tá até um pouco parecida com a Titan série S, que é vendida aqui no Brasil né, porém essa moto conta aqui com a letra do tanque mais esportiva, simulando aqui entradas de ar, ela tem spoiler generoso de motor, embaixo da moto não tá sobrando nada, a proteção do escape tá bem bonitinha e olha aí que legal, freio a disco em ambas as rodas, na traseira amortecedores e mola, o banco interiço em dois níveis e um grafismo bem legal, bem legal mesmo hein, tipo a nossa Phaser brasileira, mas uma moto mais incrementada, achei bem bacana, bem interessante, mais um achado aí do caçador de motos e a gente resolveu mostrar pra você aqui no canal Biomotoca, Phaser 150 YS, a versão que é vendida lá na China, e aí, o que você tá achando da moto? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, eu vou te passar aqui um pouquinho da ficha técnica, é um pouquinho diferente da nossa Phaser 150 brasileira, vamos lá? No oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. O painel da moto, eu achei parecido, eu acho que é o mesmo painel hein, mesmo o painel da nossa Phaser 150 aqui do Brasil. Mas vamos dar aquela olhada na ficha técnica da Phaser YS 150. A altura do assento é 795 milímetros, ela pesa 128 quilos, 149 centímetros cúbicos de cilindrada, taxa de compressão de 9,6 por 1, o torque de 1,4 quilograma força metro a 6 mil RPM, tanque de 14 litros, moto que conta aí com câmbio de 5 velocidades, distância mínima do solo de 154 milímetros e o motor monocilíndrico SOHC a 4 tempos, refrigeração a ar, são 12,9 cavalos de potência, olha aí que bacana, quase 13 cavalos, essa potência se dá a 7.500 RPM, partida elétrica. A nossa Phaser 150 brasileira são 12,2 cavalos, não são? Se não me falha a memória. E essa aqui é um pouquinho mais forte, com 12,9 cavalos, aí praticamente 13 cavalos de potência, são 12,91, então praticamente aí 13 cavalos, praticamente um cavalinho a mais do que a nossa Phaser 150 brasileira. O visual da moto eu achei bem legalzinho, viu? Ela mais completinha, com esse spoiler de proteção para o motor. E aí, curtiu a Phaser YS, a versão chinesa? Você pode comentar aqui embaixo, dizendo o que você achou. A Phaser, ela é vendida em várias versões pelo mundo afora, e sempre que pinta uma versão diferente, a gente mostra para a galera no canal Bill Motoka. A proposta do canal é mostrar todas as motos do mundo, e eu não vou parar até te mostrar todas elas, tá bom? A gente se fala, no canal é vídeo todo dia na parte da manhã, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Beijo grande, beijo do Bill. Tchau, tchau.